Fala galera, beleza? Tudo bom? Hoje nós começamos uma nova série de vídeos aqui no canal falando sobre uma grande tendência do mercado automotivo que são os veículos elétricos e híbridos e hoje a gente vai esclarecer as dúvidas em relação aos tipos, as nomenclaturas e falar um pouquinho mais sobre esses modelos. Quer saber? Então, vamos lá! Então pessoal, nós começamos o nosso vídeo falando exatamente da definição. Um veículo híbrido é todo veículo que utiliza duas fontes de energia para movimentá-lo ou seja, nós temos um motor a combustão interna e um motor elétrico. Mas esse conceito, essa definição, ela tem mudado um pouquinho ao longo desses anos. Por quê? Porque os ambientalistas estão considerando exatamente os veículos que são projetados para reduzir o número de emissão de poluentes considerados então veículos híbridos. E uma coisa, muita gente pensa que essa tecnologia híbrida de veículo elétrico que mistura essas duas fontes de energia é uma tecnologia atual. Mas não é isso, é a verdade. Por quê? Porque o primeiro veículo elétrico foi apresentado em 1874 por um inglês que quando ele aplicou um motor elétrico que utilizava fonte de energia como baterias ele percebeu que conseguia então um carro com uma alta performance e ainda um veículo muito silencioso. Mas tinha um grande problema. Qual que era? Uma baixíssima autonomia. Foi aí então que outras pessoas da indústria automotiva começaram a trabalhar em cima desse conceito. Então em 1895, Ferdinand Porsche apresentou o primeiro veículo híbrido. Então ele utilizava o motor elétrico que utilizava para tracionar as rodas e o motor a combustão interna que era responsável exatamente por carregar as baterias e assim garantir maior autonomia. Depois desse veículo implantado no mercado, ele começou a trabalhar nos aprimoramentos ele conseguiu em 1903 um novo modelo que já ele apresentaria então quatro motores elétricos. Ou seja, ele teria tração nas quatro rodas, um motor elétrico para cada roda e também um motor a combustão interna que seria utilizado como um gerador novamente para carregar essas baterias. Depois desse modelo nós tivemos então um modelo que foi apresentado por um americano que utiliza a tecnologia dele como uma base para os veículos que nós estamos apresentando hoje nos salões de automóvel. Por exemplo, esse veículo ele utiliza um sistema de acoplamento mecânico que ele possibilita utilizar a potência do motor a combustão interna e a potência gerada pelo motor elétrico de uma maneira que ele possa então movimentar esse veículo. Depois então de todos esses modelos serem apresentados aí na indústria nessa época de 1900, muitas empresas começaram a trabalhar em cima disso. E aí sim, lá em 1910, já era em torno de 50 empresas trabalhando na comercialização desses tipos de modelos. E o mercado americano realmente foi o que mais consumiu. Naquela época eles já tinham cerca de 20 mil unidades desses veículos elétricos e híbridos. Mas uma coisa que acabou acontecendo é que as tarifas elétricas acabaram ficando muito altas. Então eles começaram a substituir esses modelos elétricos novamente por esses modelos a combustão. E um grande fator que acaba gerando grandes problemas desses veículos elétricos é o alto custo. O alto custo das baterias principalmente. Que garante então cerca de 30% a mais aí de custo no momento da produção desses veículos. Mas aí uma grande dúvida. Existem várias nomenclaturas, vários tipos desses veículos elétricos apresentados aí em diversos salões de automóvel pelo mundo. Então vamos começar explicando o primeiro tipo. Vamos lá, a gente tem 5 modelos aqui que eu vou mostrar para vocês. O primeiro é o HEV, que são os sistemas híbridos elétricos. Ou seja, ele utiliza duas fontes de energia elétrica para movimentar esse veículo. O outro tipo que nós temos aqui é o FCB, que é um sistema de célula de combustível. Ou seja, uma célula que apresenta uma reação eletroquímica capaz então de gerar energia e assim possibilitar a movimentação desse veículo. O terceiro tipo que nós temos é o EV, que já seria exatamente um veículo totalmente elétrico. Ou seja, ele não tem um motor a combustão interna. O próximo modelo que nós temos aqui já é o híbrido convencional. Esse híbrido convencional é o mesmo utilizado ali por Ferdinand Porsche. O qual ele tem um motor elétrico que movimenta as rodas e utiliza também o motor a combustão interna então para gerar energia e carregar essas baterias que são utilizadas então para alimentar esses motores elétricos. Por último, nós temos então os híbridos plug-in. Como que seria exatamente esse híbrido plug-in? Ele apresenta um motor elétrico e um motor a combustão. Mas esse motor a combustão não é utilizado como um gerador de energia para carregar essas baterias. E sim, as baterias são carregadas através da energia elétrica, da rede elétrica. Por exemplo, você conectar ali o seu veículo em uma tomada, por exemplo, na sua casa. Então esse é exatamente o sistema de híbrido plug-in. Beleza, galera? Então esses são os tipos de veículos elétricos e híbridos que nós temos agora no mercado. Nos próximos vídeos nós vamos explicar exatamente o tipo de tração, como que funciona esse acoplamento entre o motor a combustão e o motor elétrico e explicar um pouquinho mais do funcionamento deles. Então faz o seguinte, já pega, se inscreve no canal, ativa as notificações e também segue a gente no Instagram para ficar sabendo a hora que a gente postar os vídeos novos. Um abraço e até mais!